o vídeo de hoje eu trago para vocês site quem ainda não é inscrito se inscreva no canal de aquele joinha que é muito importante e bora para o vídeo salve galeria que coisa e zumbi na voz vamos continuar a nossa game play como vocês estão vendo estamos aqui no dispositivo só corrigir na game play passada galera aquele primeiro né entre aspas dispositivo na verdade é o quarto dispositivo e esse aqui é o quinto terminei a game play passada mostrando o caminho é que era só descer a escada se acharia esse dispositivo na verdade ele é o quinto e o seguinte a gente não vai pegar e dar foco nesses dispositivos esses dispositivos nada mais é do que para poder fazer um final diferenciado porém galera eu acredito que não vale a pena porque assim é onde é um final mais difícil de se fazer mais trabalhoso você tem que achar todos esses dispositivos e o final mais besta de todos entendeu então esse final que eu vou fazer é o final pode se dizer mais fácil porém mais divertido e é isso e é isso que o coisa e preza a diversão então só vamos ao que vá bom continuar a nossa que me entrei aí de insight está bem bom estou gostando ao que vá bom a gente só tem que descer este caminho de boinas a quantas pessoas lá no fundo controladas galera que a gente é só puxar essa madeirinha pra gente poder entrar aí ó sucesso vamos que vamos aqui a gente tem que deixa eu dar uma olhadinha opa lado errado tem que ajustar essa escada aqui não vai dar para pular não como vocês viram deixa eu arrumar essa escada para o outro lado aí sim sucesso agora sim já vamos muito bom aqui ó aqui é o seguinte galerinha aqui ó não aperte essa alavanca passe direto passe direto com os robôs desligados como vocês estão vendo e já levanta a porta do elevador é inicialmente eu liguei os robôs e tentava abrir a porta do elevador e era sempre pego pelos robôs porque não dava tempo de levantar aí agora não agora é sucesso você puxa a alavanca ó ligou os robôs é só esperar a luz deles né se esconde da coluna e aí ó de boinas tá vendo não tem segredo ó lá a porta do elevador já aberta agora agora é sucesso só apertar a alavanca do elevador e embora tá vendo aí se você tenta abrir a porta depois não dá não dá tem que abrir antes de ligar os robôs esse é o o truquezinho desse desse puzzle esse quebra-cabecinha aí ó é facinho né só 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 abrir a porta antes vamos continuar aqui ah cagão olha só rapaz pombo cagão rapaz voou mas deixou uma cagada antes aí aqui não tem jeito a gente acaba caindo lá embaixo e aqui é o seguinte galerinha ó aqui é o temos que fingir que somos não sei se são máquinas são seres humanos controlados sei lá parece seres humanos né a gente tem que fingir aqui ó pra câmera não pegar nós tá vendo ó tá andando você anda é muito difícil não galerinha só ficar esperto com a câmera parou você para ó só imitando só imitando os controlados que tá de boinas enganando a câmera como você pode ver a câmera ainda dá um pouquinho de delay né mesmo se você andar um pouquinho mais a câmera fica de boa você não pode é exagerar ó andou você anda parou você para aí quando chegar aqui na linha amarela galera temos que pular dá um pulinho quando o pessoal pular também né olha lá parou pulou é de boinas você não pular ou pular na hora errada galera a câmera vai te pegar vai te fragar mas tá fora da faixa amarela você não pula aí agora nessa outra faixa amarela aqui não é pulo mais é o é o que eu faço é o girinho girinho tipo do maico uuuuh olha lá girou iuuuh uhuuuh trudududum trududum 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 seria da hora né se tivesse o o passo do mom walker ainda mais não tem só o giradinha mesmo trududum 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 Olha, de boa, já passamos. Tranquilinho. Ah, essa partezinha. Essa partezinha aqui, galera. Como vocês podem ver. A primeira, eu nem quis cortar. Eu deixei pra vocês verem. Olha, eu fui ludibriado. O que que acontece? Aqui você pode fingir tranquilamente. Mesmo fingindo. O que que acontece? Ele salta o cachorro em você. Aí não adianta você achar que vai enganar o cachorro. Porque o cachorro é mais esperto, né? Olha lá. Eu fiquei paradinho, quietinho, achando que ia enganar o totó. Quem disse? Fui estraçalhado pelo mesmo. Brincadeira, hein? Mas tudo bem. É viver e aprender, né? Tivemos nossa segunda chance. Mas a segunda chance é aquela coisa, galera. Já sabemos que não dá pra enganar o cachorro. Então tudo que temos que fazer contra o cachorro, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Contra o cachorro, só tem uma alternativa. E essa alternativa é... É isso mesmo, galera. Essa alternativa é sebo nas canelas. Corre, corre que o bicho tá vindo. E o bicho é rápido. Escapemos, escapemos. Bora continuar. Ó, aqui é o seguinte. Tá vendo? O cachorrinho, ó. Espera ele um pouquinho. Aí você sobe, ó. Aí ele não consegue subir. Ainda bem. Pra dar o tempo. Se você passar sem deixar ele ir ali, galera. Ele vai te pegar. Você tem que deixar ele vir lá. Aí aqui a gente vai controlar novamente... Não sei se é um robô, se é um ser humano. Eu não entendi ainda muito bem esse jogo. Mas tudo bem. Vamos controlar o rapaz lá em cima. Aí é o seguinte também, galera. Aqui, ó. O certo é você deixar, ó. Aqui, tá vendo? Você deixa aqui o aparelho pra poder empurrar a caixa. Aí empurra a caixa até o botão. Aí, ó. Vai abrir a porta lá em cima. Aí você volta tranquilamente, tá vendo? Se você andar um pouquinho mais pra frente, você não vai conseguir pular até o capacete. Eu tenho que deixar aqui exatamente. Esse é o truque. Pra você poder abrir a passagem lá em cima. Aí vai de buenas, tranquilinho. Aqui também, ó. Tem um truquezinho, galerinha. É o seguinte, ó. Vamos até o final. Aí aqui no final é o seguinte, ó. Sobe em cima do carrinho que ele está empurrando, ó. E usa o capacete. Que ele vai controlar um outro bonequinho, ó. Tá vendo? Um outro... Robôzinho, sei lá. Outro ser humano. Outro carinha aí. Outro cururu do brejo. Aí, ó. Esse cururu do brejo. Você leva ele até lá em cima, onde tem um botão. Pra abrir a porta lá na frente. Certo? Aí você está vendo que estamos em cima de uma plataforma. A gente pode saltar o capacete tranquilamente. Aí no que saltamos o capacete. A gente volta novamente e controla o cururu que está aí embaixo. E é isso. Volta lá atrás, pega o carrinho e vamos embora. Tranquilo, tranquilo, tranquilo e calmo, galera. De buenas. Muito bom. Aqui, ó. A gente já deixa estrategicamente, galerinha, ó. Aqui na beiradinha. Um pouquinho mais pra frente só. Ó, aqui. Por que deixar aqui? Eu vou explicar, ó. Aí agora você passa por cima do carrinho. E puxa a alavanca, ó. No que você puxar a alavanca, vai abrir a porta lá embaixo. Tá vendo? Aí deixando ali, ó. Dá tempo dele pular e passar. Se ficar muito no meio ou muito na ponta. Não vai dar o tempo. Então tem que ficar bem na pontinha mesmo. No esquema. Temos aquele mergulho na água. De buenas. Aí aqui é o seguinte, galera. Só ir um pouquinho pra esquerda. Na verdade, bastante pra esquerda, né? E aí a gente vai mais ou menos nesta medida aqui. Lá embaixo. Vamos dar uma mergulhadinha. É, eu tava vendo primeiro, né? Averiguando. Mas a solução está lá embaixo. Aí, dá uma mergulhadinha lá embaixo. Você vai achar... Só que é mais lá na ponta. Devia ter cortado um pouquinho esta parte aí, mas tudo bem. Tá bom. Aí, ó. Você vai achar... Este... Pode-se dizer, é o quê? Um palit, né? Um palit de madeira, né? Um palit de madeira. Aí você puxa. Ele boia com a água, né? Tranquilamente. Ou você puxa ou você empurra. Até a ponta. E sobe. De buenas. Agora, continuar. Você puxa até o finalzinho. Desculpa o barulho aí, galera. Tinha um cara querendo fazer entrega. Meu gato meando pra sair. Saiu, vazou um pouquinho aí no... No áudio aí, vocês me perdoem. Mas é assim mesmo. A gente não tem um estúdio próprio. Então, a gente grava com o que tem. E é isso. E tamo junto. Traz até o finalzinho. Sobe. E vamos embora. De buenas. Aí é só subir aqui. E cair na salinha aqui, ó. Nessa salinha, não tem muito segredo. Você aperta o botãozinho vermelho no meio da sala. Vai baixar a água, como vocês podem ver. E a porta vai abrir. Aí aqui, galerinha, ó. Tem todo um esqueminha, ó. Apertou o botão. E saiu nadando. Máximo possível. Rápido. Ó lá. Só que... Mesmo assim, não deu certo, ó. Mas é tudo uma questão de timing, galera, ó. Vou mostrar pra vocês. Esqueminha que deu certo pra mim. Com certeza pode dar certo pra vocês também, né? Ó lá, ó. Você mergulha. Aperta o botão e rapidamente já vai. Vai, 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 vai. E aí, é sucesso. Tá vendo? Funciona, funciona. Só tem que ter cuidado pra não se afogar. Mas está de buenas. Aí, entrando aqui nessa sala, galera, a gente tem mais um... Uma paradinha que boia. Eu acho que é tipo... Uma mala, sei lá o quê. Aparentemente, né? É algo que boia. Isso que importa. Aí, a gente vai... Puxar, né? Até o local lá da água. Vamos empurrar, vai. Melhor. Empurrar, puxar, tanto faz. Vamos levar lá pra fora. Isso que importa. O importante é levar lá pra fora, galera. Aí, a gente empurra. Até esta medida aqui, galera. Vou mostrar pra vocês. Até embaixo da corrente. Tá vendo que tem uma corrente ali em cima? Deixa nessa medida aí. E já faz o esquema de novo. Da água. Aí, dessa vez, não precisa nem tanta pressa, né, galera? Porque vai boiar. E você também sabe nadar. Mas, beleza. Você pode fazer que nem eu fiz. E ir mais rápido. Já fica na posição. E sobe da corrente. Que é sucesso. Subir a corrente. Vamos poder continuar o nosso caminho. Nosso trajeto. Olha o trem passando lá. Seis virs, galera. Esse jogo é bem detalhado, rapá. Olha o outro trem lá embaixo, ó. Não, ali acho que não é trem, não. É outra coisa. É um barco, né? Lá em cima foi um trem. Agora ali é um barco. Aí, vamos continuar. Aqui é um quebra-cabeça tranquilinho. Você não pode deixar a luz te ver. Porque senão você... Você pegou, ó. Aí você se esconde na sombra do cano em cima. Tranquilinho. Tranquilinho. E aí, ao mesmo tempo, você vai girando a manivela. Pra poder baixar a gaiola, galera. Pra você poder... Ter... Passagem, né? Olha lá. Não tem muito segredo, não. Não precisa também... Muita pressa. Tentar girar de uma vez. Você pode acabar sendo pego pela luz. E se a luz te ver, te dá um... Tipo um... É tipo um arpão que pega você. Um arpão elétrico. Parada assim. Aqui na Gameplay eu fui pego algumas vezes. Só que, porém, cortei na edição, né? A mágica da edição é muito boa. Acho que agora já dá, né? Só girar mais um pouquinho. Aê. E vamos embora. Aí é que seguinte, galera. Tenha cuidado porque... Tem mais uma luz, tá vendo? Ó. Essa aqui tem que ser no momento específico. Voltei pra gaiola. Agora sim, ó. Vamos atrás da luz. Olha lá. Também tem outro cano que você pode se esconder, tá vendo? Como... Eu vou fazer aqui agora. Olha lá. Vai, ó. Olha o que eu tô passando lá. Olha aqui você. Eita, pelo alçador. Tem que ser rápido que o Pauloísmo te pegar, hein, galera. E vai e bora. Joguinho muito bonito. Muito bom. Aqui a gente só... Pegou um pouquinho de impulso e... Gerar e voou! Eu acho que nem precisava de tudo isso, mas... Uma entrada dramática, né, galera? Sabe como é que é? Deixa eu ver aqui. Aí agora a gente... Vai descer pela corrente. Esse jogo, galera, pra quem gosta de jogo de plataforma com quebra-cabeça, é um prato cheio. Muito bom. Tem bastante caminhos secretos também. Principalmente pra você poder... Coletar aqueles dispositivos. Como eu falei pra você que... Minha Gameplay, o foco não é coletar aquilo lá, não. Que eu achei muito trabalhoso. E o final, pífio. Uma porcaria. Mas quem tiver curiosidade aí... Não é difícil achar na internet. Eu vou só fazer, como eu falei pra vocês... O final mais divertido. Que é o que eu prezo aqui... Neste canal. Além de... Tentar trazer umas gamepres decentes. Ao máximo possível. Apesar de eu ser um super noob. É o entretenimento. É a diversão. É isso que nós preza. Então é isso que nós vai atrás, galera. Aqui é o seguinte, galera. Muito fácil. É o... Quebra-cabeçazinho do cachorrinho. Se você tentar correr pra frente... Ele vai te pegar. Então você faz o que? Traz ele pra água. Dá um pouquinho de distância. Eita, tá bem? Aí depois você só dá a volta dele. Mergulha que ele não mergulha. Ele só fica nadando lá em cima. Aí é sucesso. Vai embora. Tá vendo que aí você dá bastante distância pra poder... Pular. Mesmo assim ele ainda quase te alcança. Viu? Como ele é rápido. É cachorrinho vagabundo. Aqui é outro esquema, galera. E aí, ó. Enquanto eles estão de um lado... Você vai lá e... Salta as tábuas. Tem que saltar acho que duas ou três vezes, ó. É, não deu tempo. Vamos subir de novo. É rápido, né? Isso. Arrebenta com você. Traçalha, ó. Espera eles virem aqui pro outro lado. Vem cá, Leru Leru. Vocês não me pegam, Leru Leru. Falou. Vai lá. Salta mais uma tábua. Que boinas. Três vezes que vocês fazem isso. Deixa eu ver se dá tempo. Dá mais uma. Não dá não. Caramba, cachorrinhos rápidos. Mas agora vai. Três vezes. Três vezes. Olha lá. Leru Leru. Vocês não me pegam, Leru Leru. Agora dá tempo, galera. Só soltar a última tábua. E vazar. Ó, tô. Aí você só. Só joga o armário automaticamente. E eles não te pegam mais. Então é isso, galerinha. Já estamos chegando nos 20 minutos. Cravados, né? Estamos nos 19 minutos e alguns segundos. Vamos encerrar o vídeo. Vamos só concluir. Chegar um pouquinho ali mais pra frente. E a gente encerra. Quero agradecer a todos que compareceram nessa live. Na live não, né? Neste vídeo. Muito obrigado de coração. Tamo junto, galerinha. Aqui é o seguinte, ó. Aqui é só você aguardar. Como vocês podem ver, ó. O Cururu do Brejo chega ali com um super submarino monstro, galera. Vocês aguardam um pouquinho o escondidinho que eles não vão te ver aqui, ó. Quando eles entram na salinha, aí é sucesso. Pode ir embora. Só ir embora e pegar o submarino. Ihhh! Então é isso. Críticas, elogios e sugestões. Deixem nos comentários. Eu sou o Coisaizumbi. Vou nessa. Fui!